4.844, esse é o número de motoristas que estão sendo convocados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, Detran, para preencherem as vagas remanescentes da seleção da CNH Social de 2013. Na Grande Vitória, são 3.005 candidatos e no interior do estado, 1.839. O prazo para que os convocados compareçam a uma das agências do Detran vai de 18 a 29 de novembro. Então, quem deseja renovar ou adquirir a Carteira Nacional de Habilitação deve ficar atento ao prazo. Mas, para conseguir o benefício, o candidato precisa apresentar os documentos necessários de acordo com o segmento selecionado na inscrição. CPF, Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Comprovante de Residência e Certidão de Nascimento dos Filhos Dependentes são alguns dos documentos exigidos na hora da apresentação do selecionado. Fora os documentos específicos exigidos para cada segmento de beneficiários, ou seja, quem se inscreveu no segmento de beneficiário do programa Bolsa Família tem que apresentar o cartão do Bolsa Família. A lista com os nomes de todos os selecionados foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial e também está disponível no site do programa www.cnhsocial.es.gov.br. Os convocados receberão uma carta de aprovação emitida pelo DETRAN e terão até 90 dias para efetuar a abertura do processo junto a alguns centros de formação de condutores. Os que forem considerados inaptos durante os exames e a prática de direção veicular poderão tentar por mais três vezes, desde que estejam dentro do prazo do processo do benefício da CNH Social. Mas se houver três reprovações, o candidato só poderá se inscrever novamente no programa após três anos.